E tem mais casa imóvel pra você, pra você redecorar a sua casa, o seu apartamento com móveis transados bonitos como esses que estão aqui atrás de mim, viu? Tem super liquidação do casa imóvel pra você comprar móveis transados baratésimos, tem que aproveitar só nesse domingão de 10 até as 6 da tarde, tá? Vou começar mostrando pra você uma bicama, olha só, bicama com baú e estante em módulo com dois colchões, tá saindo dois pagamentos de 5 milhões e meio, gente, tá super bom esse preço, hein? Tem sofá cama? Tem sim, sofá cama Diana, a vista tá saindo 7 milhões e 590, super pressão legal, sofá cama bom, pra você que tem pouco espaço em casa, é bem prático. Mais um produto, olha só que maravilha, é uma cama de solteiro, infanto juvenil, modelo Paris, preço super legal, tá saindo 1 milhão e 560 mil cruzes, realmente tá bom, você tem que aproveitar, tá? Tem mais coisa, olha só, armário duplex com 6 portas em mogno natural, super completo ele tem, lugar pra se botar calça, sapato, cinto, todo completão, tá saindo dois pagamentos de 7 milhões e 300 mil cruzeiros. E só pra terminar, uma escrivaninha gracinha, rolou aí em Buia, tá saindo dois pagamentos de 3 milhões. Olha, só alguns exemplos, fora tudo que eu falei até agora do Casimóvel, tem muito mais, muito mais, você tem que vir até aqui pra conferir e aproveitar. Promoção só nesse domingo, de 9 da manhã até às... de 10 da manhã até às 6 da tarde, na rua Teodoro Sampaio, 1400, no coração da Teodoro. O telefone é 581-1929. É isso mesmo, corra pra cá. É isso mesmo, corra pra cá.